Amém Deus nos abençoe Amém Hoje e sempre Amém Vamos votar Quem é que estava sexta-feira aqui? Amém Quem é que estava sexta-feira aqui? Amém Falamos sobre libertação As três áreas da libertação Vai para mim As três áreas da libertação A primeira área citamos a área da matéria, do corpo A segunda área, a área do espírito, da alma E a terceira área, a área do espírito Aí falamos que todos nós precisamos de libertação Todos nós precisamos nos libertar de algo Evoluir, avançar E que libertar-se é evoluir Todos precisam, os mais ou os menos De libertação Hoje vamos na segunda palestra A libertação da alma Libertação do corpo Nós falamos aqui sobre vida material Vida financeira Que um pai pode abençoar o filho Financeiramente, na matéria Estruturá-lo Também pode abençoar Ou seja, não deixando nada Fazendo com que ele seja beguiçoso Não dando instrução E etc e tal Como nós falamos Agora na aula Nós temos Bençãos e maldições também O que é a aula? Diga para mim O que é a aula? Diga Eu tenho a aula? Diga Diga Você é uma aula? Eu sou uma aula Eu sou uma aula Você é uma aula Você é uma aula Você não é uma palpeinada Mas é a aula Diga Eu sou uma aula Eu sou uma aula Eu sou um corpo Eu sou um espírito Eu sou uma aula A aula da alma Existe benção e produção também O que é a alma humana? A alma humana são os sentimentos humanos A energia que nós temos A área da alma humana É aquela área onde estão os amores e as dores Os traumas e também as vitórias É você Em termos de emoção Então Nós podemos Ter bênçãos E podemos Ter audição na aula Não sei se você já viu Pessoas tão legais Tão legais E tão gostosas Que você conversaria com ela o dia todo Tem pessoas que você chega perto E parece que conhece ela Há muitos anos Você gostou da aula dela Há uns mais antigos Diziam O meu espírito se deu com o teu espírito Não sei se vocês se lembram disso aí, né? Não dizia assim, né? Pessoal do Cílio O meu espírito se deu com o espírito de fulano Eu conheci ela faz dois dias Eu conheço faz dez anos Não é verdade? Ela tem uma alma que se deu com a sua alma E a alma vai Da emoção Sentimento E energia Tem pessoas que tem uma alma pesada A tal ponto que você Não consegue Ficar perto dela Você fica perto dela Mas fica incomodado Você não gosta de olhar Não gosta do jeito de falar Não é nem questão de você julgar a pessoa Mas é porque aquela pessoa estranha É porque às vezes aquela pessoa tem Uma energia É gratível Qual seria, pastor? A forma de abençoar e abençoar a alma O pai pode abençoar o filho No corpo, na alma e no espírito No corpo, a gente já falou E na alma Um pai ou uma mãe Pode passar para os seus filhos Ciúme, exagerado É uma doença Pode passar em segurança Pode passar Inveja Ódio Uma mãe invejosa A mãe é invejosa Pia, olha, olha Olha só Pia, pia, pia Olha fulano com um carro novo Uma bicicleta Olha Ela dizia A filha dizia É minha mãe É minha mãe Pode passar em segurança Tu é uma peste Tu não é pra nada Desgraça Tu não vai dar Tu não vai ser mulher Nenhum homem vai te querer Isso é maldição Sim ou não? Sim Oi irmãos A igreja tem que se libertar Tanto disso Que não vai dar raiva Os crentes Ou católicos Sendo a língua Quebrou o prato Com um zero Tu tá vendo que tu não vai conseguir Homem de um Tu não vai casar não Pia Por que você quebrou o meu prato O prato que eu mais gostava Os derrubos Eu só li olho Ela não vai casar não Não é uma grata Ela não vai conseguir namorar nenhum Porque eu não vou deixar Quando a pessoa fala O anjo do mal escuta Os mais velhos Diziam Olha o anjo Não fala besteira não Que se tu falar besteira O anjo passa Escuta e cumpre o que tu falou É ou não é? Pra lembrar Não é? É Mas tu vive velho Quando eu tinha um senhor Que era seu batista Ele tinha 92 anos Eu passava duas, três horas Com o minas histórias dele Com as experiências dele Eu disse Isso aí é um arquivo Vamos puxar as gavetas aí É um arquivo vivo E eu ficava ouvindo ele E quando eu subi Que tem um velho inteligente Ele tem velho fechado Né? Mas senhor batista não Senhor batista Se você fosse conversar com ele Preparasse Pra conversar E você ia conversar Porque então Isso é maldição na alma Hipnotiza a criança Não ser nada Na cabeça dela Ela não é nada Porque a mãe dela Diz que ela não é nada O pai disse Que não sou nada Então eu não sou nada Mas o que é Abençoai 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 O que é meu prato? Coma Não é o prato que eu preferi Mas você é mais importante Do que o prato Diga pra mim Um prato É menos importante Do que uma pessoa Irmãos Tem gente que lasca os filhos Diga assim Quem é o Vestinho? Tem gente Que lasca Os filhos O filho que é machíquilo E é Ó a filha E ela começa Maldita Miserável Tu não vai ser nada Peste Governada Tu não vai casar Ela não é Eu quero saber Se ela não é E as vezes Até crente Dentro da igreja Faz isso Igual Isso chama assim Maldição Isso se chama Parece que tem tanta mulher bonita Vamos pegar a faca De um facão Vai matar o outro Aí já é Já é doido Veio Olha O pai vai ter doido Em seu filho O pai é doido E as vezes Doidece o filho Porque aí O homem tá Na alma Raiva Não precisa Dar chute Não precisa Dar tapa Não precisa Correr De uma faca Tras de filho Vem cá Ah meu Mas acontece Você pensa Como acontece E crente Eu tô orando Com meu filho Pro leito Crente já é alvação Eu oro Com meu filho Se mascar Por que irmão Você tá orando Porque ele não fez O que eu quis Geralmente Essas pessoas São pessoas Precotentes Que maldiçam Seus filhos Porque eles Querem que sejam Do jeito deles Têm que sejam Do jeito deles Mas o tempo Muda irmão E os nossos filhos Já não vão agir Ou mais gente Mas tomara Que eles acham o certo Né Aí a velha Fica dizendo No meu tempo Nenhuma mulher Beijada na boca Não Há 80 anos Há caras Ninguém beijada na boca De meninão Mas hoje vejo Mas a minha neta Vai ser muito infeliz Está arrependida E não pedindo Diga assim Minha boca Tenha cuidado Quando falar besteira Vocês não Porque vocês já estão Hoje já estão Agora pronto Diga assim Minha boca Cuidado E falar besteira E depois que acontecer Você é culpado Aí é maldição A bênção É quando A mãe E o pai Conseguem passar Para o filho Uma boa autoestima O filho O filho vai fazer qualquer coisa Eu já vi o guri Tentando fazer algo E a professora Diz Tu não consegue não Ele disse Eu consigo Minha mãe Diz que eu consigo Eu consigo Ele conseguiu mesmo Dando ali Então A mãe Passando uma autoestima Com o guri Mas se você Passar uma Baixa estima O guri Vai casar E vai ficar com medo De levar chifre Vai Não vai trabalhar Porque não confia Não aprende nada Uma boa estima Agora tem também O outro Para a mulher Talvez passa Uma estima Muito alta Você é demais Você é caro Você é gostoso De Deus Aí o guri Fica Dando Metido E acha Que está Abafando Está lesando O outro Pensando Que está arrasando Então As emoções Tem muita maldição E muita bênção Pensam Olha Eu já conheci pessoas Eu fiquei Meu Deus Que pessoa tão legal A pessoa da Bíblia Que eu achei mais legal É Josué A Bíblia diz Que ele tinha Um espírito excelente Uma alma excelente Eu acho que Josué Era um cara Josué sabia Tem que conversar Ele era de sonho Era de galhão Mas tem pessoas Que são doentes A aula é doente É doente ciúme É doente rancor Se você piscar ela Ela fica com raiva Até a cova Ela fugica Ela acha ruim Ela reclama do país Ela reclama do governador Ela reclama do prefeito Ela reclama do presidente Ela reclama do pastor Ela reclama do padre Ela reclama da exército católica Ela reclama dos crentes Ela reclama de tudo Ave Maria Quem já viu gente assim Diga mesmo Eu já vi Coitado Vai fazer feira Essa feira não pede pra andar não Rapaz Tem a calma Mas quando a gente vai olhar A mãe dela era assim O pai dela era assim Então Ela é assim Mas nós não vamos Entraram nesta luta Nós vamos ser Do jeito que a Bíblia é E não Concorde O que a nossa mãe E o nosso pai quer Se a nossa mãe E o nosso pai Fizer coisas boas Amei Mas tem muitos erros Que tem que ser corrigidos Muitas maldições Nesse Brasil Tem gente que não é nada Não estuda Não faz nada na vida Viva e reclama Da vida E tem gente que estuda E faz tudo E não reclama No mundo tem dois tipos de gente Diga assim No mundo Tem dois tipos de gente Um que faz E outro que reclama E quem faz Dois tipos de gente Eu conheço um cara Que ele estudou Pra medicina Hoje ele tem dois doutorados Pra medicina Ele andando no carro certo Todo mundo tem dois doutorado de carro Aí você diz Esse cara não reclama da vida Porque ele tá com a vida boa Mas eu nunca vi reclamar da vida Ele pegou outros Morava no Curatagia Favela do Curatagia Conheço outro Que é procurador do estádio Morava na época O Jeremias era a favela Morava no Jeremias Hoje ele é procurador do estádio Eu nunca vi reclamar Comia ovo Comia pinhão sem ela Quem já comia pinhão sem ela? Pinhão sem ela? Pinhão sem ela é o pique-peixe, né? Ô peixe-nã É por isso que o pessoal não tomou Pinhão sem ela É uma comida dele, ó Pinhão sem ela E Ele não tá com a mão Hoje ele é procurador do estádio E eu vejo os caras Que não fazem nada na vida Arreclamando o governo Governo nenhum vai trazer A comida na sua casa não Pode ser fulano Pode ser ciclano Ninguém vai trazer a fulano Na sua casa não O cara tava brigando com o outro Ali no bairro de Santa Rosa O outro puxou uma revolta Deu um tiro na cabeça dele Saiu sangue pelo ouvido Pelo nariz Porque ele tava comemorando A vitória de sei de quem E o outro não gostou E matou ele ali na rua do sol Fiz uma besteira Numa lezeira com ele Aqui no bairro de Santa Rosa Pra que, mano? Que ganhou, ganhou Que não ganhou, não ganhou Ninguém vai trazer a sua feira, não Cada um tem suas preferências Né? Mas aí Que Deus abençoe quem ganhou Então, irmãos Alma Violenta Homem que dá surda em mulher Morre! Ser homem é assim mesmo! Aí você vai olhar O pai de Deus vai ser isso com a mãe Aí Uma vez o meu irmão chegou pra mim E minha mulher me deixou Um bastão de ave suja Eu diria mesmo Ela me deixou por quê? Só porque deu uma estapinha nela E foi, irmão Foi! Só por isso? Só! Mas quando a gente foi pesquisando Tava uma surda em mulher todo dia Espera aí, rapaz É pra deixar medo Ninguém pode Saco de pancada, não Não, mas não é pra ser assim E é pra ser como? Me dá uma filha tua pra dar uma surda todo dia Pra ver se tu vai gostar Então, alguns doentes Doentes de ciúmes Doente de raiva Doente de rancor De murmurações Doente de fraqueza Eu não sou nada Eu sou moleza Eu sou uma pestealhada Não! Você é filha de Deus Minha mãe disse que você é moleza, pastor Sua mãe diz Mas você não é Tem uma mulher Tem uma mulher que ia morrer Ela estava no salário de manhã E tarde, de noite E ela ligou pra mim Lá no sul do país Que achou o que eu faço Eu digo Não vai brigar com ela não Mas um dia que ela disse O que ela disse Eu disse Eu disse ao contrário Aí a mãe chegava pra ela E ela dizia Tu vai ser uma prostituta Tu não vai ter homem nenhum E ela dizia Eu vou ser uma mulher casada De honra Tu vai ser uma maldição Aí ela dizia Eu sou uma bênção E com isso Ela conseguiu vencer a mãe E ela conseguiu sair de uma maldição Que cercava ela Uma mulher linda e maravilhosa Não conseguia um danorado Porque quando vinha um danorado Vinha um vento do inferno e afastava Praga de mãe e praga de pai Ideias Pensamentos Emoções Muitos maníacos Loucos Vem de uma alma doente O cara tá com a mulher A mulher vai deixar o cara O cara mata ela Com os braços Manda as pedras Banda dentro do saco Ali eu fiquei com raiva Puxa que raiva hein Que raiva Né Alma doente Alma rancorosa Alma duvidosa São maldições São maldições Que muitas vezes Passam de pai para mãe Para filho E Tome praga E tome desejo Eu desejo Que você vai chorar Lágua de sangue Tu vai ver teste Tu vai vir chorando Pra mim Desgraça Quantas mães vou fazer isso Quem que já viu uma mãe fazer isso Alguma mãe fazer Quem que já viu uma vizinha fazer Eu já vi tanto E não adianta irmãos Não adianta Foi na hora da raiva Mas é na hora da raiva mesmo Onde acontece o seguinte O sentimento bom Atrai Deus E o sentimento mal Atrai o diabo Uma pessoa com o coração sujo Chega de rancor De ondas de inveja Ela atrai os demônios E os demônios chegam pertinho Porque a energia dela Tá logo com o sinal Que tem alguma coisa errada Falou com o sinal Que tem alguma coisa errada Não tem muito vermelho Ih Que a mulher aí Tá com o coração tão sujo Gostou Mas eu não pego Eu só tenho raiva Chegou a hora De nós aperfeiçoarmos A nossa alma A alma As energias Os sentimentos A imaginação humana O que sentimos O que pensamos O que acreditamos Tudo isso pode ser bênção E maldição Pensam Quando você chegou Com seu filho E você disse Com seu filho Você vai conseguir Mas mamãe eu passei Aí você vai passar Estudar e vai passar Como é que nós queremos Que os nossos filhos Sejam príncipes Se nós tratamos eles Como sapo Quem é tratado Como sapo Vem sapo E como é para quem É tratado como príncipe Vem príncipe Então O que sentimos O que você acha De você mesmo Vai muito da mãe Do que vai O que você acha De você mesmo Eu vi uma mulher Dizendo Paz do outro casinho Porque eu tenho uma pintinha Aqui Aí eu tenho uma pintinha No nariz A pintinha Aqui no nariz Aí homem nenhum Que quer Porque eu tenho Essa pintinha Aqui Num casinho Pintinha em tudo Os gatos Veja de besteira Não pastor Porque eu nem disse Que eu sou muito feia Você é bonita Não Não Eu nem falo Que eu sou feia Olha Diga assim Autoestima Se tua mãe Fazer isso com você Não adianta esconder Que adianta você Tirar isso do coração Você não é O que sua mãe diz Na hora da raiva Você é O que a Bíblia diz Você pode Ser do jeito Que Jesus Cristo Quer que você seja E não conforme A sua avó A sua avó Aquela triste Que ele não vai ser A vida Aquela peste Nunca vai ter filho Aquilo não sabe Nem levar o prato Então fica uma menina Toda Amofinada O nome Amofinado É o nome de Mato 3 Quando o animal Está para morrer Ele fica amofindo O que é amofindo? Ele fica triste Fica assim Com a cabeça Baixa O cachorro Ele vai dançar Quando ele estava Amofinado A mão estava Cabeça O boi Pelo jeito Aí começa a se dizer Amofinado Então as vezes É o que tem medo Assim É acredita No que o mal fez Chegou a hora De a gente acreditar No que Jesus disse Para você Jesus disse Que você é a menina Dos olhos deles Jesus te ama tanto Chegou a hora E nós gravarmos A nossa alma E tirar Aquelas palavras Que sua nome Sua tia A bruta entre Eis namorado Disse para você Você é assim Você é assado Eu sou do jeito Que Deus quer Amém? Amém Como é que nós Abençoamos a nossa alma Cultivando uma coisa boa Tudo que é bom Tipo nome Tipo a fama Nisso pensai E buscai Diga assim Comigo Tudo que é bom De bom nome De boa fama Nisso pensai E buscai Aí eu pergunto Para mim mesmo Aí você vai perguntar Para você Diga assim Comigo Será que eu sou chato? Será que Eu tenho alguma conversa Para me Para mudar em mim? Precisamos de mudanças E quando nós Não precisamos de mudança Às vezes Alguém precisa Que a gente Alerte E diga Para com isso Deja de falar besteira Para os meus filhos Deja de espanhar o menino Deja de De falar que ele é isso Que é aquilo Isso é maldição E pensa na alma Na alma Quando uma pessoa A gente olha para a pessoa O brilho dela Ela conversa com você Ela puxa você para dentro dela Maldição na alma Maldição na alma Aquela pessoa O brilho do coro O brilho do coro Sabe compreender E as vezes o bonitão Não sabe O bonitão Confira muito da sua beleza Do mesmo jeito da mulher Aí você vê Rapaz Aquele cara Casado com aquela menina Tão feirinha Bichinha Mais uma vez A menina é nota 10 Conversa Briga Ri Areia É a alma dessa mulher maravilhosa Então nós temos que cultivar Uma boa alma Uns sentimentos O mundo não vai mudar Se você ficar com raiva não Se a gente morrer hoje Se enterra O mundo não muda O mundo muda quando nós mudamos Aí o mundo O seu mundo muda O seu mundo muda Porque a sua cabeça muda Não é o planeta Terra Mas você Eu acompanhei uma jovem Na época era solteiro E eu cheguei pra casa Eu fui pra São Paulo Aí eu tava com casa Com carro Antes foi uma casa lá Aí eu olhei pra uma jovem E eu disse Oh essa jovem Quem sabe Vamos conversar Aí eu cheguei pra ela Mas vamos pro cinema Eu disse não Vamos pro cinema não Não gosto não Tá ligado Tá bom Vai ter um show Show Dia do Trono Vamos pro cinema Vamos pro cinema Vamos pro cinema Não gosto do show Não É congênito isso Tá bom Olha Vamos passear Vamos lá no shopping Oh é tão legal Tal Aí eu fui passear com ela Eu disse Olha aí As coisas vão aí Fica à vontade Não gosto não Ela disse Não vai Sai de mim Não Não Tchau 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 Para evitar a doença da alma, nós temos que lavar ela constantemente e tirar as ideologias, tirar os pensamentos negativos, tirar aquilo que você pensa de errado em você mesmo ou dos outros. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar é coisa ruim ou coisa boa? Aperfeiçoar é coisa ruim ou coisa boa? Coisa boa, né? Então vamos aperfeiçoar e não vamos permitir nenhuma maldição trazer a gente para baixo. Seja ela aquela que diga que você não é trago, aquela que causa depressão, aquela que causa tristeza ou superação demais, não permita que nenhum sentimento é errado, ciúme, ódio, rancor, raiva, ira, nasce no seu coração. Porque a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então guarda o teu coração de tudo que é mal, do sentimento ruim, daquela ideia de fracasso. Tem pessoas que vão fazer qualquer coisa, e quando ela pensa em fazer qualquer coisa, ela já pensa que vai dar tudo errado. Então dá tudo errado. Vai para a situação assim, aí você se concentra, vai dar certo, vai dar certo. Aí ainda bem, mas você vê tanta coisa que ela lá, mas não quer saber, vai dar certo, vai dar certo. Positivismo, amém, esperança, quer acabar com o homem, quer destruir o ser humano, destrua a esperança dele. Seja uma pessoa divertida e procura sentir prazer nas coisas simples da vida. A vida oferece coisas simples, então nós podemos ter prazer. Por exemplo, nessa segunda eu tive o prazer de me acordar 5 horas da manhã, perdi o sono, aí eu fui orar, aí abri a casa, saí fora de casa, e eu olhei o dia estava nascendo. Vamos pensar no dia nascer, né? Então, eu glorifiquei o nome de Deus, e sinto muito prazer em ver o dia nascer. Sinto prazer em ver o filho morrendo, o filho morrendo, sinto prazer em estar vivo, em receber o vinho, uma alegria cheia de flores. Sinto prazer, irmãos, por existir. O prazer e a felicidade não estão somente em coisas caras e perfeitas. Ninguém é perfeito, diga-se ninguém, é perfeito, mas eu tenho que melhorar. Amém? A gente tem que melhorar, porque daqui a pouco, daqui a pouco, vamos embora. O ser humano é um ser que já nasce com prazo de validade, e todos os tronos e domingos têm um prazo. Eu estou aqui nessa cadeia, eu sou um dominador, é dominador, mas tem um prazo. Vai chegar o dia e você ir embora. E Deus nos colocou nesta terra para a gente ser feliz. E muitas vezes, o pior que é ruim, que destrói a nossa felicidade, está dentro de nós mesmos. Porque não paramos de brigar com o esposo, porque não paramos de brigar com o esposo, porque...